Está gostando dos vídeos da TV Vale? Então se inscreva, deixe o seu like e compartilhe os nossos vídeos. Assim, você fará crescer um projeto tão grande para a nossa região. Camila, qual o objetivo da sua vinda hoje à Cuitéia? É do aniversário do vereador do supleto Féria do Ojeito, do distrito de Inhauá. E vim participar com ele, prestigiar os amigos daquele distrito tão importante aqui para a Cuitéia de Mamanguabe. E passado lá, vim aqui junto com o prefeito Jair, com a primeira dama Juliette, participar aqui da quermestre da nossa igreja. E ver esse festival de quadrilha tão bacana, tão organizado aqui na cidade de Cuitéia. Mas o intuito maior, sem dúvida nenhuma, é participar, é ver os amigos, é conversar, é estar presente aqui na cidade. Porque eu acho que é uma forma de eu poder ajudá-los, porque venho para cá colher informações, vamos assim dizer, do que a cidade está precisando, de onde eu posso ajudar, do que posso fazer. E ter contato com as pessoas que me fazem muito bem, que fazem parte do meu mandato, da minha forma de trabalhar. Eu faço um mandato muito presente nas cidades. E para mim é um prazer imenso estar aqui nessa noite de sábado junto ao prefeito Jair. A senhora hoje foi a Campina Grande para o encontro das oposições. Como avalia esse encontro? Ele foi muito importante. Hoje o Campina Grande fez um encontro que nós fizemos em Guarabira, em abril. E com a presença do senador Castro, do prefeito Romero, do prefeito Luciano, dos pré-candidatos Lucélio e Micheline. E mostrou-se a importância dessa união entre João Pessoa e Campina Grande. Mostrou-se a importância e a relevância dessa união. Mostrou-se que o que está sendo feito em João Pessoa pelo prefeito Luciano, está sendo feito na gestão do prefeito Romero, do prefeito em nome de Guarabira, pode ser levado para todo o Estado. Mostrou-se que a Paraíba está cansada de tanta perseguição, está cansada de ter uma cidade como Campina Grande esquecida no nosso mapa. Um governador que sequer vai ao São João do Campina, o maior São João do Mundo, sem dúvida nenhuma, patrimônio da nossa Paraíba. E ficou muito claro isso hoje, que o povo de Campina não quer e não aceita mais o governo que dá as costas da sua cidade. Nós estamos falando da segunda maior cidade do nosso Estado. Então foi uma reunião e um encontro de oposição para fortalecer essa ideia, para fortalecer esse vínculo e essa união que vem dando tão certo, que é o PSDB, o PV, o PSD e todos os partidos que estão já com apoio a essa pré-candidatura de Luciano.